A rainha dos Países Baixos, Máxima Zorregueta, está no Brasil para apoiar a inclusão financeira no país. Ontem ela esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e conheceu o programa do governo federal que prevê a regularização do cadastro de pessoas negativadas junto às instituições financeiras. Trouxe dois importantes temas para a nossa discussão interna, a da saúde financeira e a da proteção dos direitos do consumidor de produtos financeiros. Coincidentemente, nós lançamos um programa para as pessoas que estão com cadastro negativado, o cadastro negativado, e isso vai ser acompanhado de um programa de educação financeira. Aqui no Brasil há muita gente que está sobreendeudada e que realmente, hoje por hoje, temos tenido um aumento da inclusão financeira enorme e estamos agora listos para uma segunda etapa que é mirar a saúde financeira de todos os brasileiros.